De volta com o nosso programa agora, o programa da comunidade. Cadê as palmas aí, meu amigo? Olha só, são 12 horas e 10 minutos e você está aqui na TV em Tempo, no SBT Amazonas. Essa é a emissora que tem um compromisso com toda a população da nossa cidade. Mas agora eu tenho uma dica tão importante, muito legal, que vale a pena você conferir. Olha só. E atenção, estamos trazendo para você uma super novidade. É a mais nova empresa de empréstimo. É a Goldcred, uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado. Dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 de 135 reais no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Lá você pega mil reais e paga 12 de 135 reais no cartão de crédito. Realizamos empréstimos de qualquer valor e parcelamos em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo. Vá agora mesmo em nossa unidade, que fica na rua Marcílio Dias, 308 Centro. Ou entre em contato pelos telefones 98211-8709. E para você que mora no interior, não pode vir em nossa loja. Realizamos empréstimos através do nosso WhatsApp. Anote aí. 9-9350-5931. Goldcred. Olha só, super dica, né? Agora deixa eu chamar mais uma vez aqui o Tarcísio, que ele está andando pela cidade. Gente, pensa num cara que está andando aqui pela cidade. Mostra aqui, mostra aqui o Tarcísio, mostra aqui para a gente. Cadê Tarcísio? Olha, Ponte Rio Negro, o mundo muito interguido pelo esforço do povo amazonense. O incansável Tarcísio Live, que está andando pela cidade para mostrar vários pontos da cidade, o que está acontecendo. Cadê o Tarcísio? Eu estou ouvindo o nome do Tarcísio, meu querido. Cadê você, Tarcísio? Fala para a gente, Tarcísio, em relação a ponte, as pessoas estão passando. Como é que está por aí nessa área? Agora sim, agora eu estou ouvindo o Tarcísio. Olha só, esse sorriso. Cadê o sorriso, Tarcísio? Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão? Ô, rapaz. Ô, rapaz. Menino bonito, né? Que menino bonito. Olha, não é só a Bárbara não, viu, gente? Que está procurando o amor em 2020, não, viu? Acho que o Tarcísio, com esse sorrisinho aí, esse jeitinho de galã aí, também já estava vendo a Rebeca, já está... Pode, entendeu? Não sei não, como é que vai ser não. Eu sei que em 2020 vai estar todo mundo casado aqui, gente. É com você aí, Tarcísio. Fala para a gente o que está acontecendo aí pela ponte. Olá, novamente, Patrícia. Boa tarde para você que acompanha aí a programação da TV em Tempo, o primeiro agora do ano. Eu não sei se eu quero casar não, Patrícia. Bora trabalhar por enquanto. E outra coisa, a gente não é maratonista, mas a gente anda pela cidade toda para levar a notícia para você que está aí em casa. E agora, nós estamos aqui na ponte Felipe Dau, a ponte Rio Negro. Agora o movimento deu uma caída, mas se a gente entrasse há uns 5 minutos atrás, meu amigo, o que que tinha de ônibus aqui lotado para ir para os banhos, não é brincadeira. A gente conversou com o pessoal, eles estão indo aí para as praias de Assutuba, Paricatuba. Tem gente indo ver terreno, fazer tudo o que tem para fazer nesse primeiro dia do ano. E olha, vale a pena você aproveitar, porque o sol está bom, não parece aqui, pelo menos no momento, não parece que vai chover, né? Eu não sou o senhor do tempo e também não sei se vai chover, mas o sol está legal, dá para tomar um banho. Então você que quer aproveitar nesse primeiro dia do ano para tomar um banho, pode vir. Tem em Paricatuba, Assutuba, qualquer outro banho que você quiser aproveitar. O movimento está legal, está tranquilo, então vai ser ótimo para aproveitar. Patrícia, volto contigo e se for a nossa última entrada aqui do programa de hoje, um Feliz Ano Novo para todo mundo, todo mundo aí do programa. Olha, tem gente que anda mais que nós dois aqui, a equipe, hein? O Gesiel, parece que ele anda 40 quilômetros, corre aí uma maratona. Pergunta dele se é verdade. Patrícia? Para você também é um Feliz Ano Novo, viu, Tacísio? É verdade, hein? Olha, só para te dizer, amigo, vou falar rapidinho com ele. Tacísio, você vai voltar ainda, tá? Não se despede ainda, não. Vai voltar já, já, hein, Tacísio? Não se despede, mas olha, é verdade. O Gesiel. Cara, ele é um atleta, o Gesiel. O Gesiel. Ô, Samuel, tu passou na frente da câmera, Samuca. Passou, Samuel. Agora tu tem que vir aqui, mano. Passou na frente da câmera. Vem cá, Samuca. Aproveita, meu amigo, dá um Feliz Ano Novo aqui para o povo, já que tu colocou o cabeção passando aqui. Vem cá, Samuca. Eu não vou dizer, eu não vou dizer, não vou dizer, não. Não vou querer responder por toda a informática aqui. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todo mundo. Pronto, meu amigo. Me desculpe por ter passado. Não, que é isso, meu amigo. Feliz Ano Novo para você, meu amor. Olha só, daqui a pouquinho o Tacísio está de volta, falou que não quer casar. Sei lá, né? Deixa uma Bárbara. A Bárbara está na Ponta Negra. Bárbara, minha querida, a Bárbara está no PIC também, conversando com todo mundo. Ei, cadê? 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 Bárbara, cadê você? Ela começou 2020 aí com tudo. Bárbara, tira a sandália. Tira a sandália, mano. Coloca esse pé aí nessa areia para a gente ver essa areia, né, no seu pé. Você sentia essa areia 2020, sabe, Bárbara? Fala aí, meu amor. Oi, Patrícia. Olha, para tirar a sandália aqui, vou te dizer, olha, está meio difícil, porque o sol aqui está maravilhoso. Está bem quente mesmo. Então não dá, viu, para pisar, porque está muito quente. Mas eu vou te falar, a movimentação aqui está bombando mesmo. A Praia da Ponta Negra, viu, muita gente. Tem família reunida, eu vou te mostrar agora, viu. Tem uma família aqui reunida e eu acho que é R.O., viu. Deixa eu perguntar aqui. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como é seu nome? Johnny Leite. Johnny, essa comida aqui é R.O.? R.O. do ano novo. Ah, tem que aproveitar o R.O., né, Patrícia? Olha só, o que tem aqui? Mostra aqui, mostra aqui, Valter, o que tem? Temos o frango, o R.O., o arroz e não falta a farinha, né, d'água. Pode faltar. Não pode faltar a farinha mesmo. Olha, eu vou já provar um pouquinho. Quem foi que fez a comida? Foi você? Foi eu que fiz. Ah, então deve estar muito deliciosa mesmo. Pode provar isso. Posso provar? Vou provar um pouquinho aqui, Patrícia. Eu vou fazer inveja pra você, viu. Porque aqui, como é seu nome? Laura. A Laura, ela já me autorizou a provar um pouquinho da comida dela, que ela preparou pro ano novo, pra ceiar aí com a família. Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de arroz. A farinha aqui não pode faltar. E eu confesso que eu amo farinha, apesar, né, da minha nutricionista aí não gostar muito. Hum, olha, o arroz tá uma delícia, viu. Vamos agora pro frango. Olha só. Olha aqui, Valter. Ai, que delícia. Tô tentando aqui pegar um pouquinho. Ó. Deixa eu tirar aqui a colher do arroz que eu coloquei na boca, coloquei no arroz, perdão, viu. Mas olha só, a comida tá aprovada. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo, viu, Laura. Claro, então. Eu gostaria de mandar um alô pro todo a minha família que tá me assistindo agora nesse momento. A minha mãe, meu pai e minhas irmãs. Olha só. Toda a família assistindo o programa agora, o programa da comunidade, não é isso? Isso. Todo mundo tá assistindo o programa agora da comunidade. E agora fala aí uma mensagem de Feliz Ano Novo. O que que você deseja aí pra 2020, pra sua família e pra todas as pessoas que estão nos assistindo? Que tenha muita paz, que esse ano seja repleto de felicidade, também que nós venhamos ter um pouco mais, assim, de compreensão com o nosso governo, vem ajudar a gente no emprego, alguma coisa assim, porque tá muito difícil. A maioria nós somos desempregados, né, por causa dessa dificuldade, assim, na área do emprego, né, pra gente. Mas eu queria isso, que tivesse paz e mais um pouco de atenção à comunidade, né, Azul. Tá certo. Olha só, realmente, 2020 é um ano de oportunidade, né, vai ter aí, com certeza, muita oportunidade de emprego, oportunidade. Mas aí, olha, eu vou falar aqui com o resto da família, porque é uma família bem bonita, viu? Olha só, como é seu nome? Darlison. Darlison. 2020, o que que espera aí de você? De eu conquistar todo o meu sonho, terminar meus estudos e arranjar um emprego, pra ajudar a minha família. Perfeito, olha só aí, um jovem, quantos anos você tem? Dezoito. Dezoito anos aí, já com sonhos, com metas pra serem realizadas, viu, Patrícia? E aqui também, olha só, como é seu nome? Jean. Jean. Jean, fala pra gente aí, o que que você deseja pra 2020? Que venha o... Refeição, refeição. Que a gente possa trazer... Olha só, venendo aqui, vem cá. Que a gente possa trazer as nossas crianças pra brincar numa praia, todo mundo respeite elas. Refeição. Porque 2019 foi um ano que passou, que marcou a história do... Não só de Manaus, do Brasil todo, né? É só isso que eu tenho a dizer. Olha, muito obrigada, um feliz ano novo pra família toda, viu? A gente tentou aí, olha aí, ó, isso mesmo, a gente tentou até falar com o vendedor, mas aí, vamos aqui, ó, vendedor, vem cá. Porque, olha só, assim como a gente, Patrícia, assim como a gente, né, que tá trabalhando nesse primeiro dia do ano, tem aqui, ó, gente que aproveita a praia pra ganhar o dinheirinho também, não é isso? Como é teu nome? O William Montreiro da Silva. E William, o que que você tá vendendo aí? Tô vendendo refeição, dá boa, entendeu? Comida, melhor do que cerveja. Entendeu? É, né, tá vendendo comida aí, porque não adianta vir pra praia, né, só beber, tem que comer também. Com certeza, porque se não comer, vai passar mal. É verdade, olha só, e não há nada melhor do que começar o ano trabalhando, né? Com certeza, melhor trabalhar do que tá roubando, obrigado. Com certeza, e aí, mas deixa eu te perguntar, essa comida aí não é R.O. não, né? Não é nada, é da melhor qualidade em Manaus. Ah, olha só, Patrícia, que maravilha. Manda um beijo aí pra Patrícia, feliz ano novo. Um beijo, Patrícia, feliz ano novo. Pronto aí, Patrícia. Tem mais família aqui, porque hoje realmente tá sendo um dia de aproveitar com a família. Olha só essa família aqui também. Tudo bem? Bom dia, como é seu nome? Aricélia. E o seu? Saizo. Olha só, vocês vieram trazer a pequena aí, como é o nome dela? Maria Heloísa. A Maria Heloísa. A Maria Heloísa, pra poder curtir aqui o ano novo na praia, né? Deseja aí o feliz ano novo. Ah, vocês trouxeram o R.O. também, não? Não. Nada. Apreciar mesmo a vista aqui da Ponta Negra. Desejo um feliz ano novo pros meus familiares lá no Beruri, município de Beruri. Eu estou passando assim, um pouco distante dele, mas eu desejo um feliz ano novo pra ele. E muita alegria e muita felicidade pra eles lá também. Aê! E você, também tem um recado aí de feliz ano novo? Agradecer, né, a família, né, que estiver me vindo agora. Feliz ano novo pra todos. Meus parentes também que estão lá em Quaria também, né? Um abraço, feliz pra todos. Não deu pra participar com todo mundo ontem, né? Mas feliz ano novo pra vocês aí, Quaria e Itá. Fui só de boa. Perfeito, olha só, Patrícia. Muita gente do interior veio curtir o feliz ano novo aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Ponta Negra, viu? Volto com você. Ei, Bárbara, só um minutinho aí, gente. Porque aqui tem emissão em 2020. Nada de solteirões aqui nessa emissora, não. Aqui o povo tem que ter um relacionamento. Olha só, esse rapaz aqui estava o tempo inteiro ali, esperando. Cadê ela? Tá ouvindo a Bárbara? Estava o tempo inteiro ali. Ele bateu a cabeça na sombrinha, ele ficou atrás, ele chamava a atenção da Bárbara. Olha, Bárbara, já começamos com um pretendente, um ótimo pretendente aí já pra 2020. Agora, Bárbara, minha amiga, que briga foi aquela com frango? Minha amiga, a Bárbara pra tirar um pedaço daquele frango, mas deu uma ralada. E essa comidinha aí, minha amiga, eita, R.O. bom, rapaz. Não é, Bárbara? É o seguinte, temos que ser forte. É R.O. maravilhoso, viu, Patrícia? Deu aí um pouquinho de trabalho, né? Porque com a colher é pra tirar o pedaço do frango, mas realmente é uma delícia, uma comida deliciosa mesmo. Mas eu tô aqui com um rapaz, eu tô aqui com um rapaz, como é seu nome? Ismael. O Ismael, ele tá pedindo, Patrícia, pra ele dar um recado aqui de feliz ano novo, né? Isso, Israel? Todo o povo manauense, manauara, né, entendeu? Que esse ano, assim, foi um, pra mim, assim, acho que pra todos nós foi um ano, assim, de perda, entendeu? Perdemos, assim, muito ente querido, pelo menos, assim, pra mim, primeiro foi a linha do junho, depois foi assim, 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 você sabe, né, cara? Mas que esse ano seja um ano de renovação, entendeu? De conquista. É porque perder, morrer, faz parte do nosso ciclo de vida, você nasce, você cresce, entendeu? Faz parte da nossa caminhada, mas que esse ano nós melhoramos muito mais, entendeu? Você tem que abraçar mais. Sim, é verdade, né? É isso mesmo. Isso que eu aprendi, isso que a vida é um aprendizado, entendeu? Eu aprendi muitas coisas, eu sou um cara errado, entendeu? É isso mesmo, feliz ano novo pra você, viu? A gente tem que realmente, isso mesmo que você falou, né, tem que realmente abraçar as pessoas, né, tem que desejar felicidade, porque realmente, Patrícia, como o Israel aqui falou, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que dizer hoje que ama as pessoas, realmente, tem que desejar positividade aí pras pessoas. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Volto com você. Obrigado. Muito obrigada a você, Bárbara, mas eu tô achando que ele queria mesmo ela dar um abraço na Bárbara, e ela não entendeu esse abraço aí. Mas deixa eu falar agora com o Tarcísio, beijo pra você, minha linda. Deixa eu falar com o Tarcísio, o Tarcísio que estava andando, circulando pela cidade. E aí, meu amigo, tem novidade por aí, Tarcísio? Voltamos aqui de próximo da ponte do Rio Negro, a ponte Felipe Dau, pra falar com você e mostrar a movimentação. Antes de eu te perguntar, Patrícia, perguntou aí do Gesiel, cuidado que ele corre, mas ele também cai, hein? Tem que ter cuidado. Olha só, eu vou conversar com uma família aqui agora, que tá indo pra praia. Bora ver pra onde que eles vão. Dona Elciane, estão indo pra praia hoje, aproveitar esse primeiro dia do ano. Qual praia que vocês vão? A gente tá pretendendo chegar até Paricatuba, né? O sol tá bonito hoje, pra aproveitar e levar toda a família. Primeira vez que vocês vão lá? Já é a segunda vez. Já gosta dessa praia, então? Já gostamos de lá. Já visitamos várias praias, mas Paricatuba é especial. Solzão, aproveitar e torcer pra não chover, né? Exatamente. Pedir pro clima contribuir com a nossa diversão. Já diz aí pro pessoal que tá em casa também que tá valendo a pena ir pra rua e aproveitar. Ó, vem aproveitar o sol de Manaus, que tá maravilhoso, com toda a sua família. A praia é linda e pedindo pra não chover. É isso aí, que alegria de ver e não esqueça, passe protetor solar. Agora, William, mostra aí a parada que tá lotada, meu amigo. Tem gente ali que vai pra praia também, tem gente que tá voltando pra casa, vai pra Iranduba, Manacapuru, pra todos os cantos. O pessoal aqui na parada, meu amigo, vai pra praia ou vai pra casa hoje? Pra casa hoje. Indo pra casa, descansar nesse feriado? Vai descansar no feriado. Olha aí, tem gente que tá indo pra praia, zoar, bagunçar, brincar, mas também tem gente que vai pra casa. Bora falar com a moça bonita aqui, ó. Vai pra onde? Vai pra casa ou vai pra praia? Vou pro sítio do meu pai, é casa. Tá indo pro sítio, mas é casa, mas dá pra se divertir também? Isso, bastante. Um almoço em família. Um ano novo, manda uma mensagem pro pessoal aí de casa. Que esse ano pode ser cheio de felicidade, saúde, amor e um ano de luz. Diz uma coisa, a moça bonita aqui tá solteira ou tem namorado? Namorando. Tá namorando, então segue, segue a vida, segue a vida, segue o baile. Meio amigão, e você? Tá indo pra praia, tá indo a trabalho? É feriado hoje, mas aí, vai fazer o quê? Tô indo pro sítio da minha irmã. Vai tomar uma lá, como é que é a situação? Não, não, só vou lá pro almoço. Não bebe não? Não. Só água? Só água e refrigerante. Graças a Deus. É isso aí, Patrícia. O pessoal aqui, animado, indo pra praia, indo pro sítio, indo pra casa. E você? Vai pra onde? Patrícia, agora sim, eu acho que é a última entrada, um feliz ano novo. Uma alegria estar aqui nesse programa agora, como eu disse, o primeiro programa agora da década. É uma honra. Obrigada a você também, Tacis, um grande abraço, feliz ano novo e que você tenha uma carreira brilhante aqui na TV em Tempo, de verdade, tá? Beijo pra você. Vi a paquera, hein? Depois vão dizer que eu tô pegando no pé, eu vi um olho e tal, aí a menina tem um namorado e já sai de fininho, né, Tacis? Tacis, eu vi. Agora é o seguinte, o Tacis tava perguntando sobre o Gisiel, diz que, né, diz que, não tem pra pessoa falar isso, né? Diz que, que o Gisiel corre. E quando ele corre, ele diz que tá lá, suado, né, ali, você... Cadê o Gisiel? Cadê? Mostrou aí o Gisiel. Pronto, olha pra cá, Gisiel. Corre mesmo, Gisiel. Ou você cai mais ou você corre mais? É isso que eles querem saber. E aí? Corre? Então, beleza. Corre mais do que cai mais, né? Oi? Corro mais. Então, pronto, tá aí a resposta. Tá, Tacis, deixa o bichinho trabalhar, que senão ele não vai trabalhar direito se tu falar que ele cai mais. Um beijo pra você. Obrigada, tá, Gisiel? Agora tem essa banda que é a sensação aqui no programa agora. Primeiro dia do ano, mas estão botando pra quebrar aqui no programa. Vem aí a Aline Dantas, o Caio e esse forró sem frescura fazendo a maior festa aqui no programa. Vai com vocês, meninos. Bora, vamos, vamos. Bora, bora. Vamos lá. Um, dois, três, cinco. Quero ir pra forrar. Ir pra bagaceira, trabalho e domingo, volto na segunda-feira. Eu quero ir pro forró. Ir pra bagaceira, trabalho e domingo, volto na segunda-feira. E pro forró e nem que seja de carona, passar a noite inteira agarrado com a minha dona. Vai! E pro forró e nem que seja de carona, passar a noite inteira agarrado com a minha dona. Meu forró é melhor do Brasil. Minha carona é aquela peopi. Meu forró é melhor do Brasil. Minha carona é aquela peopi. Eu era analfabeta, rapariga, saí, foi pro forró, aprendia a sua letra. Eu era analfabeto, rapariga, saí, foi pro forró, aprendia a sua letra. O C com A é K, o C com A é K. Como é que é? Olha, viver no cabaré. Será, 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 viver na bagaceira. É, 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 viver no cabaré. Será, 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 viver na bagaceira. É, 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 viver no cabaré. Olha que será, 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 viver na bagaceira. É, 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 viver no cabaré. Será, 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 viver na bagaceira. É, 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 é. E nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Você vai falar assim pra escura Quantas vezes eu te falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sem pra sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Oh, meu pé de cerdo bom E meu grande amor Diga pra mim aonde está Ah, diga pra mim qual a razão Essa brilho de solidão Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Uma nega Que a razão Deus te любим Dá pra mim Verdão Perdi E você De nada